Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Três, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Joanini Transportes, que acaba de abrir vagas para motorista carreteiro. É isso mesmo. A vaga foi anunciada no perfil oficial da Joanini Transportes. Vamos lá para os requisitos. Possui o curso MOP destacado na CNH. Ter a sigla EAR, que é Exerce Atividade Remunerada. Você precisa residir na região de Judiaí, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Bragança Paulista, Atibaia, Jarinu, Morugamba ou nas proximidades. Eu falei tantas cidades aí, mas qualquer dúvida que você tiver, as informações vão estar aqui abaixo. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo aí, porque são várias cidades. Então, se você mora próximo a essas cidades, você pode estar participando desse processo seletivo. Os interessados. Os interessados devem enviar o currículo para vagas.joanini.com.br E caso você tenha dúvidas aí sobre a vaga, salário, quantos dias fica fora de casa, você vai entrar em contato através do número operadora 11-98-535-0464. Tá bom, pessoal? Envie o currículo de vocês lá e aguarde aí o contato da empresa. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato desse número aí que eu acabei de te falar aqui para vocês. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Tem várias vagas aí disponíveis, desde o motorista sem experiência até a categoria E. E você que já é inscrito, se puder deixar seu like, eu agradeço. E até o próximo vídeo e boa sorte aos candidatos.